A ponte Florentino a Vidus foi construída na década de 1920 e os arcos de aço que formam sua estrutura foram trazidos da Alemanha. Ao ser inaugurada, a ponte tornou-se a primeira ligação entre a ilha de Vitória e o continente. Próximo a ponte está a Vila Rubim, anteriormente conhecida como Vila de Palha. A história do bairro é marcada pelo comércio e pela vida boêmia, tradição mantida nos dias de hoje. As lojas e barraquinhas espalhadas pelas ruas definem o cenário da região. De arquitetura inspirada nas igrejas renascentistas da Itália, a imponente Basílica de Santo Antônio tem 37 metros de altura e uma área interna de 905 metros quadrados. Sua construção teve início na década de 1950 e levou 20 anos para ser finalizada. Construída na década de 1930, a antiga sede do Clube Saldanha da Gama hoje abriga um restaurante. Atualmente, há projetos para a implementação de um museu no local, erguido sobre as ruínas de uma fortificação do período colonial. Nos anos 1920, na Ilha da Pólvora, foi construído um hospital para tratar o doente de rancenias e tuberculose em quadro terminal. Com os avanços da medicina e novas formas de tratamento, o local foi abandonado na década de 1990. Hoje, restam da edificação apenas ruínas e muitas histórias de assombrações. Hoje, restam da edificação. Hoje, restam da edificação.